Responda! AJ Gally, responda, por favor! Alô? Obrigado, Kira. Aqui é Sabal. Onde você está? Eu não sei. Porra, o motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Está bem. Você consegue fazer isso, AJ? Então, galera. Esse jogo aqui é muito bacana. Quem já acompanha a série Far Cry sabe que esse jogo aqui está muito bem requentado e caprichado, entendeu? O gráfico, já joguei a versão do Xbox 360, a versão do PS3 agora e já joguei também a versão do PC, entendeu? Cheguei quase lá no PC já, mas quando eu estava jogando o Far Cry 4, deu problema na minha placa de vídeo. Aí eu comprei outra placa de vídeo, né? Aí acabei nem continuando o jogo, mas depois eu vou tentar fechar o jogo lá no PC, entendeu? Então, pessoal, vai postando no comentário o que vocês estão achando das gameplay dos jogos, comentar o que vocês acham que pode melhorar, entendeu? Se você não for inscrito no canal, se inscreva-se para não perder mais vídeos. Se for inscrito, não esqueça aí de dar o like aí para incentivar o canal a ter cada vez mais conteúdo, entendeu? E estou sempre postando novidades aí, tutoriais, não esqueçam de conferir a playlist do canal, pessoal, entendeu? A playlist do canal tem tutoriais, tem detonados, toma, tchau! Será que alguém me viu? Não, me viu não. Vou acertar aqui, daqui, ó. Quebrei já as criancinhas. Esse jogo aqui, pessoal, o bacana dele é que vocês podem usar diferentes maneiras de passar o mesmo objetivo, né? Você pode pintar o caramba aqui, pode ir modo estratégico, pode ir modo... Ele fugiu, eu estou aqui, mano. Tiro na cabeça. Então, vocês podem usar diferentes modos para fazer a mesma coisa. Vocês podem ir no modo furtivo, usando estratégias, usando o próprio cenário, os animais como aliados. Ah, como assim os animais como aliados? Bora, mete a cara aí, ó, palhação. Ah, está vindo. Estou desesperado, ó. Pouca bala, mané. Pelo rei, porra! Pelo rei, porra! Vamos ver, então. Ai! Tiro na cabeça! Que isso! Olha, bota a cara aí. Ah, está chegando aí. Cadê o cara? Mete a cara aí, boneca. Eu tenho 15 balas, mano. Uma dessas vai entrar na tua cabeça. Ah, ele está com medo. Eu vou lá quebrar ele lá, mano. Eu quero saber. O gráfico desse jogo está muito bom. Está muito caprichado. Nossa! É, fugir da área? Está bom. Você que acha? Ah! 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 Tiro na cabeça, velho. Caraca, mas também se eu não acertar esse tiro, eu ia morrer. Porque eu fiquei sem bala. Vem. 15... 15 tiros agora. Eu posso levantar. Cadê? Nossa! Como é que eles morreram? Hum-hum. Que posição estranha, hein? Que posição estranha para morrer, hein? Toma! Caraca, velho. Vamos ver o que tem de bom aqui. Então, pessoal. Esse jogo aqui... Luva cirúrgica. Olha, hein? Esse jogo aqui é o seguinte. Vocês podem usar diferentemente estratégia. Por exemplo, agora. Eu estou sem bala. Eu posso passar batido de uma certa missão. Certo? Ou eu posso tentar usar alguma estratégia para passar. Aqui, ó. Um gurubu ali, ó. Aqui, ó. Todos os animais que você recolhe, materiais deles. Como pena, couro, caraca. Tem alguém me vendo ali, velho. Que merda, cara. Fugidinha, mano. Que maluco. Merda, mano. Não há esperança para você? Mete a cara e descobre quem é o Mack, mano. Vem. Eu gasto pouca bala, mano. Olha lá. Tem mais um ali, ó. Eu tive que ficar atirando igual maluco, não, mano. Gosto de acertar. Porra, vai parar de vir, não, mano? Vai, merda. Matei, matei. Acontece. Eu não estou bem... Eu não estou atirando legal para matar bonito. Porque eu estou com pouca bala, mano. Olha lá. Agora eu estou com 29 agora. E o bacana desse jogo aqui não é igual... Na minha opinião, não é igual maluco, entendeu? Ah, Marco. Então eu gosto de jogar igual maluco. Entrar, tocar o teu... Você pode tocar o terror, mano. Não é isso que eu falei. Você pode entrar aí, ó. Com aquele carro que tem aquela metralhadora em cima. E tocar o... Porra, tocar o bicho, mano. Só que eu gosto mais de estratégia. Eu tenho três tiros agora. A urubu, urubu, pousou de novo. Eu vou quebrar de novo. Toma. Munição. Aqui a urubuzinha, ó. Olha lá. Eu estou pegando aqui os itens dele. Aqui, ó. Isso aqui... Já peguei já. Já peguei, mas está faltando. Então. Isso aqui, ó. Está vendo? É a isca. Vocês podem usar a isca para atrair feras. Para ajudar vocês a... A dominar as partes que vocês precisam. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é mais um bicho morto aqui. Mas isso aqui não foi o que eu matei, não. Claro que o jogo, como está no início, ele deixou para mim utilizar e aprender a usar, né. Pronto. Vamos ver. Chega aqui no sapatinho. Está tranquilo. Não tem ninguém aqui, não. Esses três caras que estavam aqui eu já matei. Dá uma corretinha para adiantar aqui o cenário. Aqui, ó. Essa aqui... Há um acampamento inimigo à frente aí, entendeu? O que acontece? O jogo está salvando. Então, o que acontece? Esse acampamento inimigo, eu posso ter diferentes maneiras de conquistar, entendeu? Posso aguentar tocando o terra. Ou eu posso usar a estratégia devagarzinho, matando na faca. Ou matando fuzilando, tiro na cabeça. Tinha um bichinho aqui, né. Deixa eu subir aqui. Então, eu vou... Como eu estou com pouca munição e não estou afim de ficar gastando munição à toa, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui na pedra. Daqui eu tenho uma visão de todos os inimigos. Já sei o que eu tenho que fazer. Já zerei esse jogo. Quase zerei esse jogo já no PC. Então, o que eu confesso? Eu vou puxar a câmera digital para cima. Vou dar o zoom, ó. Aí vocês notem que tem uma setinha em cima agora. Por que tem a setinha? Porque eu marquei o cara. Preciso prestar atenção. Tem um cara descendo ali próximo aqui, ó. Ó, ó, ó. Marcou agora, ó. O outro aqui vai marcar, ó. Ó. Não marcou. Eu tenho que dar um zoom. Agora está marcado, está vendo? Então, eu não perco mais o cara no mapa. Entendeu? O que eu vou... O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou arrumar uma sinuca de bico para eles, ó. Vou pegar aqui. Ó, abaixo. Vou pegar aqui, ó. A isca, correto? E vou jogar a isca lá no meio deles, lá, ó. A merda que vai sair, ó. Vou até botar câmera para vocês observarem, ó. Ó. Eu chamei a atenção de um predador. Pode ser um urso, um leão, um tigre. Urso, ó. Chegou agora. Vai, urso, vai. Ih, os caras liberaram o tigre, ó. Sem querer, ó. Agora são dois predadores soltos para arrebentar com eles, ó. Tá vendo? Eu não preciso ter trabalho de... Ah, vou ficar tirando. Não, posso usar diferente estratégia, ó. Ó lá. Urso, vai. Vai, urso, vai. Vai, urso. Vai, urso, mata. Aê, urso, um a zero. Ó, urso, está fugindo. Vai, urso, vai. Ah, deve estar fraco. Ah, lá. Vai acertar mais um, urso, ó. Nossa, mano. Isso doeu, hein. Ó, urso, ó. Está atacando aí. Hum. Nossa, mas ele estragou o cara. Aí, ó, urso vindo, ó. Que coisa bacana, ó. Bem, agora... Bem, agora o urso não vou deixar ele vivo ali, que eu não sou atalho, né? É, mas o tigre fugiu, galera. O tigre está lá pra cima. Então, vou ter que me preocupar com o tigre, entendeu? Então, o que acontece? O urso fez o meu trabalho. O tigre está com um, o sal saindo. Mas o urso fez o trabalho... O trabalho... Olha o detalhe que bonito do cenário, ó. Que bacana. A movimentação dos NPCs e inteligência, ó. Bem. Primeiro, vou tirar esse corpo daqui. Bom, eu vou pegar a carne do urso aqui. Não tem. Esfolar esse urso aqui pra obter itens. Esses itens como couro, pena, carne... É, chifre, dente... Serve pra fazer bolsas... É... Suporte... Mochila... Um monte de bagulho, cara. Entendeu? Então, vocês são... Ah, o tigre morreu, aí. Escalpelar ele, então. Aqui, eu vou ver. Sempre vasculando pra pegar dinheirinho, né? Quem não gosta de dinheirinho? Pessoal, não deixe de conferir a playlist do canal. Tem playlist com vários... Olha que bonito o tigre, mano. Que bacana. Entendeu? Deixe de conferir a playlist aí. No canal. Tem vários, tem tutoriais, tem detonados. Tem uma paca de coisa aí, galera. Ensino aí também no tutorial aí, nos tutoriais, a colocar o controle do Playstation. No PC tem vários tutoriais, pessoal. Tem, mas também. Pô, não deixe de conferir a playlist. Não. Não. Fantástico. É mesmo um ótimo ouvinte. Olha, não tenho ressentimento sobre o Hangul. Sei que nem todos postam. Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência. Ou a família dele aqui foi morta. De qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor. É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV. E aí, mais um bichinho aqui. É sempre importante, pessoal. Ver se tá caçando. Nem sempre fazendo missão, entendeu? Pra poder fechar esse jogo aqui, é muito rápido se vocês começarem a fazer no foco de fechar o jogo, entendeu? Então, mas se vocês ficarem no foco de jogar pra se divertir, o jogo tem muito a oferecer. Pô, acabou minha munição toda, mano. Caraca. Ah, vai sair. Sobreviveu, pô. Escapou. Aí a torre, ó. A torre tá lá em cima. A torre lá. A torre lá. Tem que chegar naquela torre. Tá um nervoso quando pula essas alturas assim. O gráfico, pessoal, em relação ao PC, deixa muito a desejar. Mas o gráfico é muito bom, é muito agradável. Tá, usa a cordezinha. É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan. Estou impressionada. Chegou até aqui sozinho. Sabal está esperando perto da torre. É uma honra te conhecer também, mas... Mais tarde a gente conversa, tá bom? Agora eu tô... Tô jogando. Então, galera, o gráfico é muito bom. Como eu tenho... Como eu tava falando, a menina me distraiu. Entendeu? Não deixa nada a desejar em diversão. Qualidade gráfica, o PC é muito superior. Até mesmo a versão do PS4 deixa muito a desejar. Comparada com o do PC, entendeu? Mas, diversão, som equivalente. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Não deixa de largar o like aí pra incentivar o canal. Pra quem não sabe, o like serve pro canal subir no ranking do YouTube e aparecer mais. Aparecendo mais, a gente vai ter mais pessoas brincando com a gente aí, participando dos vídeos. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Comente o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram. Se vocês quiserem um detonado pro canal desse jogo, é só deixar na descrição aí. Se tiver um número relativo de pessoas pedindo, entendeu? Eu vou atender e vou fazer. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto, misturado. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.